Gostaria de estar comentando algo que me chamou muito a atenção Um vídeo, sobre um vídeo de um homem ontem, eu não lembro do nome dele Não vem ao caso também Ele estava falando sobre a passagem de João, capítulo 4 Onde o Senhor Jesus estava falando, pregando o reino dos céus Pregando a palavra de Deus para a mulher samaritana no Poço de Jacó Está meio escuro aqui, porque eu estou indo para o trabalho agora São cinco e pouca da manhã Hoje é dia 12 de janeiro de 2018 O ano já começou polêmico Mas glória a Deus que nos dá a sua palavra Para que a gente não seja enganado Para que a gente esteja firmado E o Santo Espírito para revelar o que há de mistério na sua palavra Esse pastor, entre aspas Ele estava falando na passagem de João 4 Eu vou colocar os versículos aí agora Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu Pedes de beber a mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus não se dão com os samaritanos Replicou-lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus E quem é o que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água viva Respondeu-lhe ela Senhor Tu não tens com o que atirar E o poço é fundo Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água Tornará a ter sede Aquele, porém, que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna Então Nessa parte aí Que ele disse Que a água jorrará Para a vida eterna Ele disse que a água Que estava escrito aí Era um eufemismo Por causa de De palavra que não poderia ser dita Na presença de crianças Aquele que lê a palavra Entende um pouco da palavra Sabe que se julga a árvore Pelos seus frutos Né? E o fruto É a palavra que sai da boca De quem está falando Entende? O que acontece? Ele, esse pastor Estava dizendo Que o Senhor Jesus Estava oferecendo Sêmen Para a mulher samaritana Parece inacreditável Mas é Ele falou Eu não lembro o nome Desse pastor Eu não sei De que denominação Ele é Não sei Qual a sinagoga Que ele faz parte Não sei Nem quero saber Eu só quero que Pelo menos Esse vídeo Chegue a ele também Para que Pelo menos Ele se arrependa Do que ele está falando Do que ele falou No vídeo E quanto a esse Essa água viva Que jorra Para a vida eterna A Bíblia fala O que é Sim A Bíblia fala O que é Por quê? Porque ela tem Resposta para tudo Basta que tenhamos O Espírito Santo A fome e a sede Pela palavra De buscar a palavra Ardentemente Para estarmos Firmados nela Né? E podemos estar Sendo capacitados A ganhar a vida eterna Correto? Então Olha aí Os versículos Que fala Da água viva No último dia O grande dia Da festa Levantou-se Jesus E exclamou Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água viva Isto ele disse Com respeito Ao Espírito Que haviam de receber Os que nele Cressem Pois o Espírito Até aquele momento Não fora dado Porque Jesus Não havia sido Ainda glorificado Daí eu te pergunto O que O Espírito Santo Tem a ver Com o sêmen? Parece até Algo Inexplicável Incolocável Na mesma frase Né? Então Os sinais Estão aí Os sinais Estão acontecendo Mais um sinal De que a proximidade Da volta Do Senhor Jesus É certa E você Que ainda dorme Você creu No Senhor Jesus Mas Não caminha Por fé Até você Mesmo Que ainda Não creu Quando vocês Vão continuar Nessa situação Creiam no Senhor Jesus Vivam por fé Tenham discernimento Do bem E do mal Nós podemos Vencer o mundo Basta Temos fé No Senhor Jesus Cristo É a vitória Que vence o mundo A nossa fé Em 1 João 5 Versículo 4 Fala isso Versículos 4 e 5 Então meus queridos Era só isso que eu gostaria De De estar considerando aqui Julguem aí Minhas palavras Vejam se estão de acordo Com a palavra de Deus Tá Eu não quero Não quero Fama Nem fortuna Pelo contrário Estou correndo Dessas coisas Estou correndo Estou correndo Dessas coisas Se a gente Junta tesouro Aqui na terra Meu filho A gente vai estar Sendo pobre Com Deus Ser pobre Com Deus Não é bom não Então Vamos nos apegar A palavra de Deus Vamos fazer a vontade Do Senhor Verdadeiramente Crer no Senhor Jesus Segundo as escrituras Né Só assim Meus queridos Só assim Venceremos o maligno E no final Conquistaremos A vida eterna Fiquem na paz Do Senhor Deus Peace such Deus Amém 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 A